Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aí para vocês alguns equipamentos necessários para você ter uma pequena oficina de funilaria, pintura e polimento, tá? No que eu tô falando aí, a funilaria e a pintura são reparos realmente bem pequenos, nada muito grande. De repente para você que está querendo iniciar um negócio, não sabe o que fazer, então com esses equipamentos que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem carregar até a casa da pessoa e executar o serviço na casa da pessoa sem precisar ter um espaço físico alugado, né? Bom, então, o básico, só antes para complementar, eu já tive oficina, hoje eu não tenho mais, eu tenho uma outra profissão e eu não consegui conciliar oficina com a minha outra profissão, mas eu ainda mantenho alguns equipamentos, de vez em quando eu faço alguns trabalhos e são equipamentos básicos que eu vou mostrar para vocês que ainda dá para fazer bastante coisa, beleza? Bom, o primeiro item fundamental é você ter um compressor, eu tenho esse compressor aqui, ele é um compressor da Shuls, ele é pequeno, não é muito grande não, ele é bivolt, 110, 120, então dá para você utilizá-lo aí na casa de qualquer pessoa, deixa eu virar ele aqui para poder mostrar as especificações dele. Então, ele é um compressor de 50 litros, 1,5 HP, 140 libras de pressão, ele é um compressor que para pequenos reparos, ele atende perfeitamente, tá? Eu já tenho diversos vídeos aí no canal, que eu mostro trabalhos que eu fiz com ele, tem aí um retoque de pintura numa X35, hoje eu estou fazendo um retoque de pintura aqui no Suzuki, então ele atende perfeitamente para pequenos trabalhos, de repente você até pintar uma peça, duas peças de um carro, se você me perguntar se você consegue pintar um carro inteiro com ele, eu sinceramente eu acho difícil, muito difícil, mas enfim, você pode tentar, né? Eu não consigo, se você consegue, legal, parabéns, eu não consigo, para quem está chegando agora no canal, eu já fiz a restauração do meu Mousa, há alguns anos atrás, e esse compressor não deu absolutamente conta de nada, e mesmo o outro maior que eu tinha também não deu conta, por que que não deu conta? Porque quando você está usando a pistola de pintura, ela consome muito ar, então ele não consegue dar tempo de lhe encher e alimentar a pistola de pintura adequadamente, e com isso a pintura fica ruim, a pintura fica cheia de casca de laranja, fica com diversas falhas, então, você vai conseguir pintar? Sim, você vai, você vai conseguir um resultado satisfatório? Provavelmente não, tá? Mas, se você acha que você consegue, vamos em frente. Outro item indispensável é um regulador de pressão aqui, né? Tem um regulador de pressão com um filtro, então ele vai filtrar aqui todas as impurezas, porque o compressor, ele capta água, umidade do ar atmosférico, e se você não tiver um filtro desse, essa água vai toda para a pintura. Aqui eu tenho também uma mangueira com um engate rápido, que facilita você, é, colocar e tirar a pistola de pintura. Ó, o outro item interessante de se ter, é o painel de secagem, tá? Esse daqui, ele vai te permitir, que você, faça, o serviço na casa do seu cliente, com maior rapidez. Ó, o painel de secagem, ele é composto, tem de vários tamanhos, né? Esse meu aqui, ele é com duas lâmpadas, e essas lâmpadas, você pode optar por acender uma ou duas, é, por vez, e elas aceleram a secagem da massa, do verniz, enfim. Então, se você está trabalhando na casa de um cliente, né, que você não tem espaço físico, e você precisa concluir o trabalho com rapidez, esse item aqui, ele é fundamental. Ó, um item importantíssimo é a pistola de pintura. Essa pistola aqui, eu tenho um unboxing dela aí no canal, eu vou deixar o link também na descrição. É uma pistola bem simples, da V8 também. A V8 não me patrocina, mas se quiser me patrocinar, eu agradeço. Enfim, é uma pistola com um bico aí de 1.4 milímetros. É uma pistola bem básica, ela não tem aí grandes ajustes. Mas o ajuste de leque dela não é muito grande, né, não tem, assim, um curso muito grande. Outra coisa que eu não gosto nela é que ela não tem uma regulagem de ar aqui na ponta. Isso aqui facilitaria muito, porque depois que você começa a pegar um pouco de prática, você não precisa mais ficar olhando em manômetro pra ver com quantas libras, com quanto tá de pressão, pra você poder fazer a pintura. Você já consegue ajustar isso só de fazer o teste ali, só de sentir o ideal, a pressão ideal. Isso pra mim faz um pouco de falta. Outra coisa também que me incomoda um pouco, é quando tá utilizando uma tinta muito fina, um poliéster, ou mesmo um tiner de retoque, ele solta umas gotas, ela cospe umas gotas. Isso já chegou a estragar uma pintura que eu fiz. Me deu um pouquinho de trabalho pra consertar. Mas, enfim, é uma pistola honesta, que na época eu paguei acho que 80 reais, então você não pode querer exigir muito numa pistola de 80 reais. Agora, se você já puder gastar mil reais, mil e quinhentos reais, já pode partir pra uma pistola de Ville, que é um produto top de linha, produto profissional. Eu mesmo nunca tive uma pistola dessas aí, de Ville, top de linha. Eu tinha, antes dessa, a pistola que foi a que eu fiz a pintura no meu Monza, que é uma chinesinha também, da Litus. Essa daqui, ó. Essa pistolinha aqui é boa, ó. Essa daqui, tá vendo? Ela tem aqui embaixo. O que eu falei pra vocês, a regulagem de ar, isso daqui ajuda muito. Pistolinha bem bacana essa daqui. O único problema é assim, é que quando quebra, quando dá problema no reparo dela, não tem conselho. Você pode jogar fora, porque o preço do reparo é o preço da pistola nova. É um termômetro. Isso aqui é um jogo muito interessante. Pra gente poder aferir ali, ó, a temperatura que tá. Vocês vão pegar aí na câmera. Por volta aí, tá 72 graus. Então, aqui assim, com o painel de secagem, é meia hora a 60 graus, tá? Então, aqui a gente tá até um pouco a mais. Como ele tem duas lâmpadas, eu vou deixar ligar agora uma só. Bom, pessoal, outro item importante, né, que vocês têm que ter por óbvio, como eu já falei, é a politriz. Essa daqui é uma da Black & Decker. Eu não sou, eu não uso ela profissionalmente, eu uso ela só de vez em quando, quando eu faço trabalhos eventuais. Mas eu acredito que ela deva aguentar bem. Eu tenho alguns vídeos antigos aí do canal, uma politriz amarela, que todo mundo me pergunta se era uma Dewalt. Não, não é. É uma chinesa muito ruim, que não aguentou nada. Então, assim, quando vocês forem comprar uma politriz, procurem, se você for trabalhar com isso, procurem comprar uma politriz de qualidade. Em paralelo a isso, vocês precisam ter boinas diversas. Isso daqui, vocês com o tempo, vocês vão aprendendo aí, pegando qual boina é melhor, qual não é. Essa daqui, por exemplo, é uma boina de microfibra. Hoje em dia quase nem se usa mais. Boina de microfibra, de lã, hoje em dia utiliza-se muito boina de espuma, tá? Essa daqui é uma politriz rotativa, pode ser também uma politriz rotorbital. A rotorbital, ela facilita seu trabalho, só que, em compensação, as boinas são mais caras. Outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar também para vocês é o refletor, né? O refletor é muito importante para quando você estiver fazendo polimento, você verificar se tem algum problema no carro, alguma mancha, alguma coisa do tipo. Esse refletor fui eu mesmo quem fiz, eu tenho vídeo no canal como que constrói esse refletor aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Bom, mais alguns itens aí que são bem básicos aí que todo mundo que vai trabalhar com isso precisa ter. É um thinner para poliéster, um thinner de retoque, tá? Esses tíners aqui são, esses tíners, eles são diferentes, tá? O de retoque é para eliminar a emenda e o diluente é para você diluir o primer, o verniz, enfim. Massa poliéster, tá? Procurem também comprar uma massa de boa qualidade, evitar a massa acrílica. A massa acrílica é pouca coisa mais barata, mas a massa poliéster tem muito mais qualidade. Bom, a tinta, isso daqui, conforme vocês forem fazer o carro, vocês têm que mandar fazer uma tinta específica para cada carro que for fazer o reparo. Não tem como comprar uma tinta universal, a não ser que você vá pintar o carro inteiro. Verniz, sempre procurar utilizar um verniz de boa qualidade, isso faz toda a diferença. Primer PU, isso daqui também, outro item que compensa comprar o primer PU do que o primer universal, a diferença de preço não é muita e a qualidade é grande. Solução desengraxante para você tirar a gordura das peças. Isso daqui chama IPA, é uma solução de álcool isopropílico e água destilada, 50% de cada. Álcool isopropílico só vende em farmácia de manipulação, indústria química, essas coisas, e precisa geralmente de receita. Geralmente eles não vendem isso para o consumidor em geral. Mas hoje em dia tem produtos aí no mercado que você consegue, já vem pronto, né? E chama IPA, IPA. Peneirinha, também precisa para poder peneirar a tinta. Isso daqui é um copo de catálise. Isso daqui é para você poder fazer a diluição certinha do verniz, do primer PU. Controle de lixamento. Outro item também bastante interessante que é para você poder lixar a massa, lixar o primer PU e ver se não tem nenhuma imperfeição. Celuloide. Isso daqui é para poder aplicar a massa poliéster. Taco. pode ser esse daqui que é rígido, tem diversos tamanhos. Taco flexível. A finalidade do taco é você dar apoio para as lixas, tá? As lixas também tem que ter diversas gramaturas, tem um monte de gramaturas diferentes aqui de lixa. borrifador, você coloca água e umas gotinhas de detergente para poder auxiliar no lixamento. Uma fita crepe de boa qualidade, de preferência fita própria para pintura e polimento que elas não deixam grudar a tinta da lataria do carro. produtos polidores, tá? para você poder dar o acabamento final, ilustradores, cera sem silicone, removedor de hologramas, enfim. Produtos de polimento tem que sempre usar produtos à base d'água que é para poder não impedir a evaporação correta do verniz, tá? Se você quiser fazer o polimento no mesmo dia utilizando o painel de secagem por óbvio, você tem que utilizar produtos de polimento tudo à base d'água, tá? Não pode usar nada que tenha solvente para você não atrapalhar na evaporação do verniz. Olha, tá vendo aqui a cera, não contém silicone. Aqui eu tenho boina de lã, boina de microfibra, boina de espuma, aqui tem vários panos de microfibra. Bom, outro item importante também é a extratora, se você for trabalhar com estética automotiva, essa aqui é uma extratora da marca VAP, eu tenho o vídeo dela no canal, eu vou deixar o link na descrição. Ela é muito boa, entretanto, ela não tem muita ergonomia. aqui está o cabo dela, aqui, ó, é muito cansativo para quem vai trabalhar com isso, ficar o tempo todo apertando aqui esse botão. esse botão, ele é extremamente duro, então, chega no final do dia que você fez um carro, você tá que você não aguenta nem mexer a mão. Clay bar também é muito importante você ter, porque às vezes você, tanto para você fazer a descontaminação da pintura do carro, como eventualmente você fez um retoque e foi aquela fumaça de verniz no vidro, enfim, alguma parte, a pintura tá áspera, você passa uma clay bar para poder amenizar isso daí. Um outro item também que eu tenho, agora faz muito tempo que eu não uso, porque é difícil fazer carro para fora, é isso daqui. Eu tenho um rolo aqui. Reparem a bagunça aqui, porque depois que eu fechei a oficina, minhas coisas ficaram todas aqui meio que bagunçadas, tá? Então, eu tenho esse rolo que é aquele plástico para poder colocar no banco do carro. Isso é um cuidado que você tem com o seu cliente, né? É basicamente isso, né? Eu falei aí bem o básico das coisas que necessitam. É claro que isso tudo, que nem que eu tenho, eu fui tudo comprando aos poucos, eu não comprei tudo de uma vez, como eu falei para vocês, eu tenho outra profissão. Cada mês eu ia comprando uma coisinha, um mês eu comprava um item, outro mês outro item, quando dava eu comprava mais alguma coisa, tinha meses que eu não comprava nada. Então, assim, de repente para você comprar tudo de uma vez, realmente fica pesado. Mas comprando aos poucos e comprando os itens necessários para você começar, você não precisa começar de repente utilizando produtos tudo mais caro, por exemplo, por exemplo, essa cera aqui, a Meguiar's Ultimate, é uma cera excelente, muito, muito boa mesmo. Essa cera aqui eu comprei nos Estados Unidos, eu lembro que quando eu fui para lá eu paguei acho que 15 dólares, se eu não me engano. Aqui no Brasil ela custa mais de 200 reais, 200, talvez 300 reais agora com o dólar alto como está, mas compensa muito porque isso aqui dura muito. Mas tudo bem, você não pode utilizar uma cera dessa no começo, não tem problema, você compra uma mais barata, por exemplo, essa daqui da NSWOX, que foi meu amigo Rodrigo GSI lá de Curitiba que me enviou de presente, é um produto mais barato e funciona bem também, então tudo vai depender do seu bolso. Bom pessoal, então para finalizar essas dicas aí de quem está começando a trabalhar com isso, em relação assim a valores, fica muito difícil falar isso para vocês, porque vai depender se vocês vão trabalhar com o produto de primeira, se vocês vão tentar fazer um trabalho perfeito ou um trabalho meia boca, tudo isso influencia muito. Eu quando eu tive, montei a oficina, eu procurei fazer um serviço da melhor qualidade possível e isso é complicado porque até você arrumar as pessoas que estão dispostas a pagar pelo valor do seu trabalho fica difícil, você precisa ter um capital de giro grande para você poder se manter. Então, o que de repente eu recomendo, tentem fazer um trabalho com qualidade, um trabalho bom, façam com carinho, com capricho e cobrem um preço razoável no começo, não cobre nem muito barato, valorize o seu trabalho, mas também não enfie a faca para você poder ganhar nome e pegar uma clientela. Por exemplo, hoje eu fiz nesse carro aqui um retoque aqui de pintura, eu já tenho vídeo aqui desse retoque no canal, não sei se vai sair antes ou depois desse daqui, mas enfim, eu vou deixar o link e dar uma procurada no canal que eu tenho bastante vídeo de retoque. Teve um que eu fiz EX-35, ficou muito bonito. Esse daqui, que é do Suzuki Vitara, também, no meu ponto de vista muito bonito. Eu não enxergo emenda nenhuma aqui. Eu não fiz emenda em vinco, porque fazer emenda em vinco é fácil. Eu fiz emenda na peça reta, e eu não consigo enxergar, eu juro para vocês que eu não consigo enxergar diferença de cor aqui. Beleza? Em contrapartida, tem um outro vídeo que eu fiz de um Cerato já há muitos anos atrás. Eu vou deixar o link para vocês aqui também. Observe que serviço péssimo que ficou. Ficou muito ruim o serviço. Nem por isso eu tirei o vídeo do ar, porque é importante para vocês verem que até a gente acertar e ficar perfeito, a gente erra bastante. Beleza? Então, e por fim, a dica final é sempre procurem uma loja de tintas bacana em que um colorista seja bom, que faça um serviço de qualidade. Isso é fundamental para te auxiliar no seu serviço. Você vai tirar essa tampinha, você vai levar na loja de tintas, você vai pedir a tinta com acerto de cor. A tinta é mais cara, mas não tem problema. Ele vai tirar, ele vai pintar nessas amostras assim, até chegar na cor mais próxima possível do carro que você vai trabalhar. e isso é muito importante. Usem sempre tinta boa, verniz bom, primer bom. Procurem não economizar com material. Se você usar um verniz ruim, ele fica amarelo com o tempo, fica feio. Então, usa um verniz bom, nem é tão grande diferença de preço. Um verniz ruim, você vai pagar R$15,00 a lata. Um verniz primeira linha, você vai pagar R$35,00, R$40,00 a lata. O verniz dura bastante. Você vai pagar R$35,00 uma lata de verniz, mas você não vai fazer um carro, você vai fazer um monte de carro. A tinta, tudo bem. A tinta é um pouco mais cara. Você vai pagar um quarto de tinta metálica, uma tinta boa por volta de R$90,00, mais ou menos, dependendo da cor. Então, é isso aí. Essas são as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer entrar nesse ramo, eu acredito que essas dicas possam te ajudar. No começo é um pouco difícil. Não desanimem. Eu falo para vocês, quem pegar os vídeos mais antigos viu que eu tentei um tempo atrás montar o oficial, mas eu não seguia adiante. Por que eu não seguia adiante? Porque eu tenho outra profissão. Então, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Eu não conseguia conciliar uma oficina que eu trabalhava sozinho e não conseguia conciliar a minha outra profissão que era o sustento da minha casa. Então, eu tinha que optar por um ou por outro. Eu optei pela minha profissão que eu já tinha. E no mais é isso. Agora, eventualmente, eu faço algum trabalho nos carros de parentes, de amigos, mas quando dá tempo. eu não vivo disso. Mas é sim uma área que dá para você ganhar um dinheirinho sim. Basta você ser caprichoso e correr atrás. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!